A Missa Solene é o ponto alto da festa em que os fiéis recordam o exemplo do santo. Pela intercessão de São Francisco, possamos ser sempre abençoados, iluminados, que Deus nos fortaleça sempre na fé e na vivência no Evangelho. O nosso compromisso de cristão deve ser sempre ressaltado quando celebramos a festa, a vida de um santo. A procissão toma conta das ruas em um trajeto repleto de fé e devoção. O Francisco é uma homenagem à minha família paterna, a família de meu pai, que trouxe a devoção a São Francisco das Chagas para o nosso município desde o início de sua fundação. A missa, a procissão e as barraquinhas criam um ambiente de alegria e união, mostrando que a fé é um poderoso elo que nos une. Essa presença das comunidades, presença das pastorais, dos movimentos, dos ministérios, então isso realmente nos alegra muito e ainda mais nos dá força também para que a gente possa continuar esse trabalho tão bonito na comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.